A página que procura não existe Arquivo 404 é uma alternativa Em vez de uma página de erro com uma resposta negativa o arquivo 404 gera um link que envia o utilizador para uma versão preservada dessa página no arquivo .pt como neste caso uma página da FCCN de 1996 que preservada no arquivo permite ao utilizador aceder à informação A implementação do arquivo 404 é muito simples Uma simples linha de código inserida na página de erro 404 do seu website e esta funcionalidade fica disponível para oferecer aos seus utilizadores conteúdos históricos em vez de links quebrados Arquivo 404 implemente já